Música 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 Você quer que você tenha no coração, você quer que você tenha no coração do que uma pessoa que está se transforme. Se você você quer que você tenha no coração. O que é isso? Amém. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Apê-lo-olô, um café, que é pior hora, a gente vai ouvir a Jerica. É o que a gente vai falar com ele, João 16.23, João 16.23. João 17.23, João 17.23, João 17.24 знаком de homo, de homo, de homo, de homo político para palma, de homo E aí E aí E aí E aí Let's Go Be True And Let All Men Be Liar E aí Let God Be True And All Men Be Liar E aí E aí E aí E aí E aí F event 3, 2, 1, 1, 1. Se inscreva no canal. Amém. 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 Nunca se descansar tanto o dela amarrar, eu não me vejo Não sei cELh porque Ela tem muito fromage somageadaora da minha vida Foichedulada a enormes coisas Foi para perder Carätá, ela Golf wielu anos Não lembre a isso, não lembre Se houver muito preocupante, eu te aendo E confiante o Labran foi Fiu, não a expiante ainda Se a gente se vai pegar e eu vou pegar. Mas quando eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu não sei o que ele quer dizer, mas não é o que ele quer dizer. Vamos... Construir!!! Ałą profissionalmente, movimenta com os próprios estimamos Colucionar once você não obteu para Portugal A gente tem que falar com Deus sobre isso. Muito bem. A gente não quer dizer isso aqui, Leitura de Deus, O que o mundo quer dizer, Eu não quero dizer isso. E a gente precisa mais um grande grupo, A gente precisa de outros tipos, e a gente precisa estar ali atrás. O que Deus nos sobsa de Deus. O que Deus nos sobrou agora? Deus nos sobrou agora? Deus nos sobrou agora? se bagulhar pediu de fãs de fãs de fãs de fãs, porque nós temos uma ordem clínicas, chamando de fãs do hospital, católicos, e, e o ombro sobre o município, 被fez que nós tivéssemos agora, mas o princípio de não serão. E aí E aí E aí Outro 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 você diz que o meu pai vai estar aqui do mundo, ele faz mais um maluco, e será que ele está logo do mundo? vai ser do mundo, ele diz que o pai vai dar menos 100 mil milhas. Mas o pai ainda tem mais de menos, como ele diz que o pai não quer fazer, ele diz que o pai, ele diz que ele diz que ele diz que ele não quer dizer, ele vai falar isso aqui no mundo, ele vai dar uma amada para o outro. O pai ter um lado, ele vai dar uma amada para cima de ele. Ele vai dizer o que ele vai levar, não se pode acontecer Eu não quero ressaltar Se lhe derrubar é uma grande frustração O que a gente acha que não existe Ela não reconhecer o vosso amor O que o nosso corpo aquella não é um homem? A vida dele é um homem A vida da vida A vida dele é um homem Ele tem um homem que nós achamos Para tudo, GG, só anos aí,öglichou a ler, eu sou Marx. Nós tiramos de saquinho aqui. Os lixos entram mais no-não vô! Sim para bizimleco, mas viu a bergamente assim chamarrando dinha bumbô? Parecia a 차 regionoisura pra nós porather Ο. Vencmata é com a subspecretalmente, não indulgem o trabalho. Aliás ... ... ... ... ... É a pessoa que falava de tem que pagar os carros de bilhões de bilhões. Quando a gente botou aqui, a gente botou aqui, a gente botou aqui. Graças a Deus. A gente até lá. Se trouxe, ela disse. 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 Mas a gente pinta a 25 mil pediatras, eles falam por 11 mil pediatras. Dizemos que no CI2H esviz soit consumado por 1 mil person 7 milutes dekrfullyso mundo poruplado e agora eu iria com 700 milаний e agora!? Quando c dogs eles começaram atrás de volta com alguma coisa, igualmente frisadas, eles falam aqui, Me da baить. Eu só li a bonigmat, Oni! Prometi há mena chat Ele pu lhe é de boa. Por que você te achou? Eu tenho até um alto? Ative de boa você tem公unha É um alto não. Se Сегодня deck. Agora eles falam com cê. Os estudiamos com um alto? Você vai pra mim. E tinha o alto. Porque que ele senta pro ministro, que eleоронildo, que ele foi pintado. Tô com, você. Tô com, sim. Tô com, você, você? Tô com, você! Tô com, você! Tô com, você! Tô com que se torne, se torne, não vai pra cá. Assis que você torne ou não vai para cá. Tô com que é o melhor. Tô com a ler uma honra de pé. Sempre esta conversa com as mesmas bombas contra o chão. Também não consegue. Sim. Sim. E sei que não tem muita coisa, e não é possível, não tem muita coisa. Vocês não passam. Vocês não passam em seus carros. Vocês não passam em seus carros, mas eles vãoilhar em serviço. Vocês nãoミos assustanlar como um bom dia. Eles estão em casa porque eles não bamos. Mas eles não passam em lại. Mas não são as quebrou. Ou eles não passam em casa. Eles não passam em casa. Os dentos sem nada eles viram. Os dentistas. Os dentistas não passam em casa. Então, vamos lá, vamos lá. então ele falou que ele não ficou antes dos bandas na vida ele fogeu este ano 17 anos ele falou que as uma cidade ele falou que ele fez ele falou que ele ganhou o capítulo 4, 2, 2 o capítulo 5, 7, 8 e não começou a cá. a uma filha de cabra de pérológrafa e a uma filha de pedro e a filha de pedro que o mundo é alianor e a filha de pedro e não foi a filha de pano falando mas temos ela e a alianor que não foram as filhas e ou Ihre a filha nessa parte de ouro e o homem que o homem quer dizer dê atriz amor Dr. Peticia Dr. 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 Ah de Dr. 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 Então, você está fazendo isso aí? Amém. 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 Porque você não pode dar uma vaca de Deus e não pode dar um bom trabalho. A gente quer dizer que isso é fácil ficar com você que não quer dizer. Hoje você tem que não fazer isso, porque você não tem que fazer isso aqui. E você pode fazer isso aqui? Prazer! Eu não vou fazer isso aqui com uma carta de Deus e Filiçã, eu não tenho que fazer isso aqui. Eu não tenho que fazer isso aqui. Quando eu tenho que fazer isso aqui, vocês vão ficar com a gente. Nós não somos! Não devemอนas! Nós não temos que fazer isso aqui sobrinha. Eu quero dizer algo. Eu quero dizer isso aqui antes de eu abrir bairro. Eu não vou dizer isso aqui para nós? Eu não vou dizer isso aqui na minha cidade de França. Agora eu vou dizer que você não se deu aqui no caso. Mas eu quero dizer que eles não se apontar com você no caso. Você diz que a família da família dos seus filhos e não entendi? Quando eles dizem que eles não foram confiáveis. Eu quero dizer que eles vão morrer. Deus te abençoe. 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 Se o Senhor é um barco, é um barco de um barco, é um barco de um barco, o Senhor é um barco de um barco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele sofre os meus pais, agora. Vai lá. Seu Deus é o próximo. Vamos lá para trás? É bem, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. e nos oce, porque os que nós já disseríamos, eles já disseram o lugar, que disseram nesta casinha, vocês já disseram isso, eles já disseram que não foi o marcado ou que não foi? Eu disse, eu disse. Eles disseram que eu sinto uma 식inha, que eu disse que eu tinha gostado de ter uma menina. Vão, eu a gente viu a esse comentário, todos os outros, os outros, os outros, eles dizem que eles é um bom, eles falam quando eu morrer, eles ficam a mulher, o 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 Não, 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 não. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL se o povo não vai ficar agora quando você sente aí o amor se o povo não vai ficar se o povo é um nome né é hoje eu vou ficar lá o povo o povo é isso não vai ficar mas de sião o povo não vai ficar aqui Então, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Obrigado. Seja emigre os queridos, os queridos, os carros. Seja emigre os ta mãe de Hawaii, se você ainda vai falar sobre o que é isso, se o CQP será o que há nãoно. Quem está quente? Quem está quente? Não, não, não! 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 Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.